O falso magro, rapaziada, aquele magro, tipo, aquela pessoa que tem pouco peso, não é muito peso, mas tem o barrigão, perna fina e braço fino, tá ligado? Se você se identifica, mano, o que você tem que fazer é primeiro criar a massa muscular, tá ligado? Treinar e comer bastante, mano. Ah, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não tem um bom no meu time, véi! Caralho, Zé! Eita, pô, mano, eu fui falar do cara, eu fiz que em York ir... Caralho, cara, o cara me desconcentrou, pô!